O que é a imprensa de Mituba? A imprensa que nós chamávamos e chamamos de imprensa marrom, é aquela imprensa interesseira, é aquela imprensa que só divulga por a perda de dinheiro, a chamada imprensa marrom, faz negociatas, procura até ofender pessoas injustamente, então felizmente nós não temos essa imprensa aqui no nosso município de Mituba, felizmente não temos. Temos bons jornais aqui, procuram divulgar a cidade, procuram divulgar os fatos sociais, a cultura, o esporte, a religião, enfim. Os jornais que nós temos em Mituba hoje, na minha opinião, são muito bons. E emissoras de rádio da mesma forma, temos a rádio, a rádio Difusora de Mituba, hoje a rádio Bandeirantes, a rádio 89, a rádio Rádio Nova Brasília. São emissoras de rádio que estão procurando servir a comunidade, a população, seus costumes, seus hábitos, sua cultura, da melhor maneira possível. E agora, televisão a primeira, que é a TV pioneira do Renildo Ferreira, uma luta aí do Renildo que eu acho que valeu a pena. E vamos continuar lutando por Mituba. Vem aí uma nova fase de crescimento para o município de Mituba, através do porto, através de pequenas e médias indústrias que estão chegando e muitas haverão de chegar ainda. Nova fase, nova cultura, novos hábitos, nova prosperidade para o município de Mituba. E é isso que nós desejamos. Obrigado a todos que estiveram com a gente até agora. Música Música